Você tá se esforçando pra ter uma atitude positiva, mas não está aguentando até o fim? Porque às vezes o cara se esforça, né? Sim, eu tenho, às vezes acontece comigo, eu me esforço, eu tô passando por um momento agora, então eu vou ter uma atitude positiva, mas dá vontade de desganar. É. Mas eu vou ter, Deus é bom. A questão é essa, cadê a pergunta aí, cadê, 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 meu Deus? Atitude positiva. Bota a pergunta pro pessoal, tá um travado lá dentro também? O Gabriel tá tentando ter uma atitude positiva lá. É, não tá conseguindo levar até o fim, só me explica, que é pra eu não perder tempo esperando vocês. Diz se travou, não travou, né? Então, você está se esforçando pra ter uma atitude positiva. Mas não está aguentando até o fim. É. Então, só me responda isso, você tá se esforçando. Tá se esforçando. Fazendo seu melhor. Isso. Mas não está aguentando até o fim. Ilustre, por favor. De massa, de massa. Olha só. O cara tem uma atitude positiva. Mas não é aqui. Atitude super positiva. Eu quero filmar. Meu Deus do céu. Sobre o som de suas guitarras, quatro quartos a cantar. Galopeira, 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 eu também entrei dançar. É agora, cara. Olha aí. Vai, amigo. Vai, galopeira. É agora. Vamos lá. É agora. Ele está se esforçando. Galopeira. Deu o melhor dele. Olha a atitude muito positiva. Cara. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Ainda bem que ele está na farmácia. Ele tentou. Ele tentou. Ele tentou. Mas ele não aguentou até o fim. Ele não aguentou até o fim, bichinho. Ei. Você está nesse estado. Ainda bem que ele está na farmácia. Você está fazendo o seu melhor. Isso. Mas não está aguentando até o fim? Cara, se enche de oxigênio, eu vou fazer o meu melhor. Isso. Aí vai. Na hora que vai pagar a galopeira, vai. Vai. Começa a cair. É verdade. Você sabe do que eu estou falando. Você entendeu acerca do que na sua vida. nós estamos fazendo referência. Então é só escrever aqui no portal Caio Fábio e nos dizer isso. Responda. Você está dando o melhor. Está dando o melhor. Mas não está conseguindo, mano. Está dando. Então fala aqui com a gente.